Terreno no bairro Florestan Fernandes, em Ribeirão, virou um tormento para os vizinhos. O local já ganhou até nome e passou a ser chamado de Lixão da Avenida Mugnato. A Tânia, a Maria e a Ana não aguentam mais o Lixão da Mugnato. O local ganhou esse nome de tanto entulho acumulado na esquina da rua José Rodrigues Mota, com a Avenida Antônio Mugnato Marinsek. Aqui tem muito rato, eu entro nas casas das pessoas, pulo as janelas, inclusive minha filha estava dando de mamar para o neném. O rato que eu ia em cima dela perdeu o teu leite. E eu também. Eu estava dormindo, minha janela meio aberta, o rato vai me pular em cima de mim, fiz o maior escanto, porque eu tenho medo de rato. Não é rato, é ratazanas. Ratazanas, escorpião. A gente está jogando as traças aqui. A gente pede que as autoridades tomam alguma providência disso aqui. Além dos bichos peçonhentos, principalmente os ratos, como esse encontrado na casa de uma moradora, tem muitas embalagens com água que podem virar criadouros do mosquito da dengue. Ainda mais do jeito que eles falam, se preocupam tanto, né, por causa da epidemia. Então a gente está preocupado, a gente queria que tivesse uma solução para isso. Ligamos na prefeitura, no 5-6, já reclamamos. O terreno pertence à igreja Santa Rita de Cássia, segundo os moradores do bairro. No local funcionava um ferro velho até um mês atrás e quem tomava conta era o padre que não está mais na paróquia. Depois que ele saiu, o local ficou assim, completamente abandonado. A prefeitura até veio já, já veio aqui, já veio inclusive o pessoal da empresa para ajudar a prefeitura retirar esse entulho aqui. Mas o padre Flávio disse que é dele, que é ele que vai resolver a situação. Infelizmente ele não resolveu estar nessa situação. Então nós pedimos aí que a prefeitura seja um pouco mais inérgica para resolver essa situação. As famílias já esperam ansiosas pela duplicação da avenida que acontece a passos lentos. E agora mais esse lixão, causando um tormento para todo mundo. Ribeirão está jogando as traças com os buracos. A prefeitura não toma atitude nenhuma, certo? Isso aqui não é de hoje. Isso aqui veio, a gente veio denunciando isso aqui faz muito tempo. Ninguém toma atitude disso aqui. A gente está sozinha na luta. É isso aí. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o Departamento de Fiscalização Geral enviará uma equipe para tomar as providências necessárias e reforçou que já existe um responsável pelos resíduos descartados irregularmente no local citado. Já a igreja diz que não vai se posicionar sobre o caso e que o padre não faz mais parte desta paróquia.